Olá pessoal, vou apresentar nesse screencast a construção do compilador usando o RobCMP. Como eu comentei em sala com vocês, o objetivo é deixar registrado porque durante a construção do trabalho prático vocês vão precisar de repente voltar nesse vídeo e assistir novamente o passo a passo da construção quando porventura acontecer algum tipo de erro. Eu dividi esse vídeo, esse screencast em quatro partes. Na primeira parte eu vou apresentar o ambiente, o que precisa ser instalado. Então vocês veem aí no fundo que está rodando um ambiente virtual, uma máquina virtual. Eu vou usar aqui um Debian. Nós também vamos precisar instalar alguns softwares, eu vou mostrar a instalação nessa primeira parte. um terminal para executar comandos e um editor de texto. Se for um editor de texto que você já está acostumado, com destaque de sintaxe para facilitar um pouco a codificação. Eu vou colocar aqui para rodar o SEO. Rapidinho ele carrega aqui. Eu usei um ambiente gráfico bem simples só para apresentar a mesma tela de login e o terminal e o editor de texto. Pode ser uma máquina virtual bem leve. Não precisa ser muito carregada para ficar rápido aí a execução. Bom, eu vou abrir aqui um terminal. Vocês vão precisar abrir. Vocês podem abrir esse terminal ou pode abrir qualquer outro terminal que vocês tenham o costume de usar aí no Debian, no Ubuntu. Vou aumentar aqui um pouco o tamanho da fonte, para ficar melhor no vídeo. E a primeira parte que a gente vai precisar é a suíte LLVM. Então, como apresentada em sala, nós temos... Nós estamos construindo a parte de front-end do compilador. A parte que trata da linguagem em si, quais são os comandos da linguagem, as palavras-chave, os tipos. E nós vamos integrar esse front-end com um back-end pronto. Quais são as vantagens? Relembrando, a vantagem é que o back-end, ele já tem todo o tratamento que vai converter uma linguagem intermediária, que o nosso front-end vai gerar, para qualquer plataforma, ou melhor, para as plataformas para as quais ele tem suporte. Então, por exemplo, o LLVM tem suporte para Arduino, está em construção, não é? É um projeto ainda que está em estágio beta, mas já dá para usar. Mas ele tem também suporte para AMD64, ARM e dezenas de outras plataformas. E a gente aproveita tudo isso. Então, eu posso construir, compilar a minha própria linguagem para várias outras plataformas, porque eu já estou usando um back-end que tem esse suporte. Então, vamos instalar ele aqui. Esse Debian que eu estou usando é versão 8.3. Eu tive que fazer... Eu tive que adicionar um repositório a mais para instalar uma versão mais recente da suite LLVM, do back-end do LLVM. Então, a primeira coisa que eu fiz foi... Vou abrir aqui para vocês. Vou usar o VI aqui, porque eu estou mais acostumado. Vocês podem abrir em qualquer editor aí que vocês tenham o costume. Então, eu vou abrir esse arquivo aqui, o arquivo onde tem as fontes de pacotes do Debian, do Ubuntu também, do mesmo caminho. Colocou a senha. Então, essas duas linhas aqui, linha 10 e linha 11, já existiam da minha instalação. E as demais também. A linha que eu adicionei foi a linha 13. Então, essa linha adiciona o repositório no site do próprio LLVM, específico para essa minha distribuição de Debian, que é a Jesse. Eu vou disponibilizar o link para quem tiver com uma versão diferente. A gente pega lá no site o caminho para a sua versão de sistema operacional. E nós vamos usar a Touch In do LLVM, versão 3.8. Que não é a última, que tem a 3.9 já, mas é uma versão bem estável, que funciona com o Rob CMP sem realizar alterações. Bom, depois que você fez isso, essa alteração incluiu essa linha, você tem que dar um apt-get-update. Você vai rodar esse comando aí, sudo apt-get-update, para ele baixar a lista de pacote daquele repositório adicionado. Eu não vou fazer aqui, porque eu já havia feito antes. E eu já vou direto aqui para a instalação dos pacotes. Bom, você vai instalar três pacotes. O LLVM 3.8 dev, que é a parte para desenvolvimento que nós vamos usar. Nós vamos precisar também do Git, nós vamos baixar as fontes do Rob CMP, do GitHub, e nós vamos instalar um compilador. Da mesma forma que você está acostumado a usar o GCC, o G++, nós vamos baixar um compilador chamado CLANG. Esse compilador é um compilador que usa o back-end do LLVM também, mas ele consegue compilar código C, código C++, então nós vamos precisar, para construir o nosso compilador, de um outro compilador, porque o nosso compilador é escrito na linguagem C. Bom, manda instalar. Eu esqueci aqui o install, né? Deixa eu colocar aqui. E se a sua internet for um pouco lenta, coloco isso daqui também. Vai evitar de instalar alguns pacotes que nós não vamos usar. Então, apenas questões de rapidez. Bom, tem a mensagem aí, explicando o que vai ser instalado, então eu vou responder sim. Vamos ver que vai ser rápido, eu já instalei antes, então já todos esses pacotes já foram, o download desses pacotes já foi feito aqui para essa máquina virtual. Então, é basicamente esperar ele desempacotar aqui no sistema de arquivo. Pronto, terminamos de instalar. Claro que, da primeira vez que for instalar, vai ter todo o processo de download, então vai demorar um pouco mais. Pode reservar aí um tempinho para fazer isso. Confirmar se a instalação deu certo. De repente, na sua execução aí, dá algumas mensagens um pouco diferentes, diferentes, então, vamos confirmar que está tudo instalado. Bom, primeiro, deixa eu dar um espaço aqui para separar. Digita git e dá enter. Você vai ver que existe o comando. Digita selang, também existe o comando, que é o compilador que nós vamos usar. Você vai dar uma mensagem de erro, mas é porque nós não passamos nenhum arquivo para ser compilado. LLVM. Bom, vai aparecer aí uma, deixa eu ver se aparece aqui, alguns comandos a mais no seu sistema relacionados com o LLVM. Então, comando para exibir configuração que a gente vai usar, comando para linkar o código fonte-objeto que a gente vai gerar, para gerar o compilador final. Está tudo aí. Uma parte bem relevante também, de curiosidade apenas, que você pode procurar no sistema, é que você vai, deixa eu procurar aqui exatamente onde está no Debian, para mostrar para vocês que serve como fonte de referência na hora que você estiver construindo o seu compilador, ou que você estiver investigando lá o HopCMP, a parte de criação da árvore sintática. Tem uma pasta LLVM aqui. É aqui. Vou acessar esse diretório. Então, aqui dentro, tem uma centena ou mais de arquivos includes, dos quais a gente usa, principalmente dentro dessa pasta IR. Então, vocês vão observar que dentro desse diretório aqui, tem alguns arquivos que a gente usa, algumas classes declaradas, c++, que a gente usa lá no arquivo node.h do HopCMP. Mas, nas próximas etapas, eu vou apresentar. Então, fica aí o caminho para você usar como referência. Eu vou abrir aqui um desses arquivos só. Por exemplo, uma das classes que são usadas lá dentro do arquivo node.h, que são os nós da árvore sintática, é essa classe constant int, que é uma classe que emite código intermediário do LLVM quando a gente quer construir uma constante na linguagem, gerar um nó na árvore sintática que vai ser transformada em uma constante no código fonte-objeto. Nós vamos ver isso passo a passo. Então, o importante dessa parte é apenas identificar esses arquivos aí no sistema, porque eles serão usados durante a construção do nosso compilador. Então, é isso, pessoal. Essa primeira parte, instala o software, verifica a existência dos comandos e dessa parte aí do LLVM. Então, o ambiente está pronto. Você tem que ter aí, claro, um editor de texto já instalado. Se não tiver instalado, já pode instalar. Você vai usar ele. E agora vamos para a segunda parte. Nós vamos baixar o código fonte do RobcMP. B.